Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada É que tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2-1-2-5 exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Hoje pode entrepedirinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode entrepedirinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode entrepedirinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Me fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, pouca de capacidade Taca forte na sua vida Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora Oh, isso é verdade Oh, isso é verdade Vamos lá, eu tô mentindo E aí, eu tô mentindo Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama E pode te pedir na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama